A modelo Raquel Zimmerma agitou o quarto dia do São Paulo Fashion Week. A Top veio desfilar para a Animani, que fez um desfile incrível. O desfile teve formas e recortes que moldaram um couro e um nailo japonês que parecia um papel. As cores faziam alusão à floresta e essa foi a inspiração da marca. Outro desfile interessante foi a da Glória Coelho. Com roupas bem moldadas e um corte perfeito, ela fez um desfile surpreendente. A estilista apresentou um desfile futurista, inspirado em Pokémon, no sol e nas estrelas. A Maria Garcia também merece destaque. Ela fez um desfile leve e suave, inspirado em um jardim. Os vestidos fluidos e curtos tinham mangas com babados e plumas. Foi um desfile colorido e complementar, sem fugir muito do padrão da marca. E aí, Vânia, o que rolou nos backstage? Bom, no quarto dia as maquiagens eram mais simples, com destaque para a Glória Coelho, que era bem minimalista. E a Maria Garcia, que tinha um lapizinho preto e um glitter na sobrancelha, que estava bonito e simples. E a Second Floor também fez um desfile simples, com um detalhe fofo, que era um rímel azul. E a exceção fica por conta da Animale e do desfile do Faust Hatem, com as mulheres superpoderosas, o olho bem marcado, com sombra cintilante. E no Faust Hatem tinha um lapizinho vermelho, que é uma cor difícil de usar na maquiagem dos olhos, que eu achei bem interessante, por isso que foi o meu preferido. E o seu, Carol? Eu acho que foi a Animale, que estava recheada de tops e estava bem agitada. Estava animado, backstage. Bom, então amanhã tem mais o resumo do 5º dia São Paulo Fashion Week. Obrigado. Obrigado.